E você vai aprender como capturar esses dois pokémons magníficos aqui no começo do jogo Porque você só encontra ele no final, mas eu vou te ensinar a como capturar ele aqui no começo e usar na sua aventura Vem comigo! Opa galera! Estamos aqui galera com mais um vídeo aqui no canal unido play de Pokémon Red Gold E sejam muito bem-vindos galera! Mais uma aventura aqui no canal Mas na verdade estamos aqui num detonado Mais um detonado unido play, mas eu já tive um detonado de como capturar o Eevee É, mas esse aqui é muito e muito dos importantes Por quê? Por quê? Porque tem dois pokémons muito, muito top lá pra rota da cidade do último ginásio A cidade do ginásio do tipo dragão da Claire Então, você que quer capturar como tá aí no título do vídeo o Fampi e também o grande Genglar Venha comigo nesse vídeo aprender como E você vai aprender como capturar esses dois pokémons magníficos aqui no começo do jogo Porque você só encontra ele no final, mas eu vou te ensinar a como capturar ele aqui no começo e usar na sua aventura Vem comigo! Bora! Então galera, a primeira coisa que vamos ter que fazer para capturar o Genglar ou o Fampi No começo do jogo, você vai escolher um dos dois, né? Pra usar, eu vou escolher o Fampi, como você bem sabe, né? E como é que a gente vai fazer isso? Já que a gente tá aqui no começo da nossa aventura e a gente só vai pra cidade do último ginásio só no final do jogo Negativo, negativo, você vai conseguir capturar O que você tem que fazer vai ser o seguinte Você vai ter que vir até aqui galera, no seu emulador E você vai nessa opção aqui ó, que eu tô mostrando pra vocês agora Aí galera, você vai vir aqui em Sheets E em List Eu vou disponibilizar aí pra vocês na descrição do vídeo O Sheets que é para ativar o código e o outro que é para atravessar paredes Você vai precisar desses dois códigos, o pra ativar e o de atravessar paredes Então, eu vou deixar aí nos comentários esses dois códigos Você copia e faz exatamente o que eu vou fazer Você vai abrir aqui, vai abrir essa janela Onde você vai apertar em, vai copiar lá o código de ativar E abre aqui em Action, Replay Vai aparecer essa outra janelinha pra você adicionar o código Você adiciona o código de ativar E na descrição, você escreve ativar Feito isso, você aperta adicionar Agora com o código de ativação adicionado Você vai ativar agora o código de atravessar paredes Você vai novamente em Action, Replay Insere o código de atravessar paredes Você põe na descrição, atravessar Paredes E aperta adicionar Beleza galera, feito isso, agora é só você apertar em salvar Você fez todos esses procedimentos aqui Nesses códigos Eu não vou usar esses códigos pra outra coisa Se você quiser usar, basta você pesquisar aí no Google Ou outros códigos e você pode ir usando na sua aventura Se você quiser deixar a sua aventura mais facilitada Eu só vou usar esse código mesmo pra pegar o meu FAMP Vou capturar um Gingar também Mas eu vou usar o FAMP Eu só quero usar esse código pra fazer isso Então vamos lá O que você pode fazer com esse código é isso aqui Normalmente a gente não consegue passar por aqui E com esse código eu consigo Mas tome cuidado pra você não ir atravessando que nem louco Porque numa dessas você pode ficar preso e bugar o jogo Então o que eu recomendo você a fazer Você faz o caminho normal Por aqui Beleza E como é que eu vou saber, Runildo? Pra que lado vai ficar o último ginásio? Vou ter que usar todo o caminho até chegar lá? Não Você não precisa usar o caminho da história até chegar o ginásio O que você pode fazer é vir por aqui Por onde eu tô vindo Por esse parque Eita Como eu disse, tome cuidado pra não bugar Aqui já deu um bug bem maluco Então o que vamos ter que fazer Sair da bike Eu vou entrar normal E sair normal Tá vendo? Assim o bug não acontece Tome cuidado com os bugs Por isso não exagere Eu peço pra você não exagerar Então vai andando normal Até você chegar na cidade De violeta Beleza Chegamos aqui na cidade violeta E eu falo pra vocês tomarem cuidado com o bug Porque você pode até perder seu save nisso É, pode dar um save corrompido Então eu recomendo até você fazer um backup do seu save antes de tentar isso Beleza Atravesei na frente do bug Chegando aqui galera Nessa caverna aqui Você vai conseguir atravessar O outro lado né Onde o Fup e o Guingá estão Mas a gente vai pegar a caverna Com medo de não bugar Se a gente atravessar aqui Essas árvores Pode bugar ou pode não bugar Mas Eu com medo disso Eu vou atravessar a caverna mesmo Então já eu vou usar aqui o meu repelente E vamos lá Caverna escura Beleza Eu já vou atravessando aqui Aqui as pedras eu passo de boa Não preciso me preocupar Em passar por elas E eu saio Ó o repelente acabou E eu saio por aqui Saindo aqui eu vou sair na rota 46 né E agora Eu posso chegar Ai vai sai Eu acho que ele é treinador Não quero batalhar com ele Beleza Eu já cheguei na Na graminha Onde eu consigo encontrar O meu Guingá Esse aqui É É a cidade A rota do último ginásio Eu quero mostrar pra vocês Aqui no mapa Beleza Vou mostrar aqui pra vocês No mapa Aqui é onde O último ginásio Vai ficar Na cidade de É Cidade Blackintore Acho que é essa né Então Você vai encontrar O seu Guingá E o seu Famp Aqui nessa graminha Então vamos já Capturar o nosso Famp Vamos lá Não apareceu um Famp Apareceu um Gawwiler Beleza A gente vai andando Até capturar o Famp Ah Olha quem apareceu aqui Gingá Aí sim né Galera Ele ficou paralisado Porque ele me deu um ataque físico Ele acabou se paralisando Mas ataque elétrico Não funciona com ele E capturamos aqui O Gingá Mas falando pra vocês Eu quero o Famp Eu não vou usar o Gingá É Com ataque físico Caramba Fiquei hora Que horas Cara Tentando encontrar o Famp É muito difícil de aparecer Tem uma possibilidade Muito pequena De aparecer Mas apareceu Agora eu tô com medo De derrotar ele Tem a Luxobol aqui Vamos tentar a Luxobol Dois Três Gucha Hehehe E conseguimos capturar Aqui o nosso Famp Nosso Famp 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 Vamos dar um apelido Obviamente vamos dar um apelido Pro nosso Famp E ele vai se chamar Optimons Entendedores entenderão Porque ele vai evoluir Para um elefantinho Cheio de armadura Então é Optimons É exatamente Optimons Praia Então beleza galera Eu já cheguei aqui De lá Vim direto aqui Para a cidade de Iris Onde a gente vai enfrentar O ginásio do morte Do tipo fantasma Eu vou dar uma upada Aqui no nosso Knockdown Para ele aprender Eu deixei ele Ah não Tá aqui Para ele aprender O confusão E nos ser muito útil Lá No ginásio Pokémon Como vocês colocaram No comentário Ensino confusão Para o Knockdown Beleza Eu vou fazer isso E eu vou colocar Aqui na equipe Também O que a gente Capturou agora Que é o nosso Elefantinho Bem bonitinho E com o nosso Optimons Vamos conseguir Várias vitórias Aqui Tenho certeza Espero que tenham gostado Você que não é Inscrito do canal Ruindo Play Eu convido a você A fazer parte Da nossa família Play aqui Porque aqui A gente sempre vai Trazer dicas Como essa Sempre vai trazer Detonados Não só desse jogo Mas de variados Jogos da Nintendo Até mesmo De PS4 De Xbox One A gente vai Sempre estar Trazendo esses Jogos Dicas E esses Detonados Então Se inscreva no canal E ative o sininho Da notificação Para não perder Nada Da que a gente Trazer aqui Fique com Deus Até a próxima Um abraço Do Ruindo do Play E até um Próximo vídeo Um próximo Do tutorial E até um